Deixa eu receber aqui Jorge Folena. Querido Folena, infelizmente uma notícia dessa e a gente empenha aqui todo o nosso carinho, todo o nosso sentimento para essas duas figuras que são fundamentais para o país, né? Eugênia Gonzaga e Luiz Nassif, num momento tão difícil como esse, eu te recebo aqui com todo carinho, passo para você a palavra e a gente vai tocar aqui o nosso 11 News a partir de agora. Jorge Folena, deixa eu abrir aqui seu microfone, querido. Vamos lá. Bom dia, bom dia quem está nos acompanhando. Olha, nossa solidariedade integral, né? A Eugênia Gonzaga e Nassif, pela passagem do filho, é algo muito doloroso. Todo o nosso carinho, nosso abraço solidário nesse momento tão difícil da família. Bom dia, Jorge. Vamos lá. Vamos lá, peço para vocês, nesse momento também, eu sei que vocês estão sentindo muito esse momento, podem se manifestar aqui no bate-papo e isso vai ser bom para que a gente possa superar esse momento. Folena, nós ainda estamos desdobrando a situação, duas situações em particular, duas informações, dois episódios que mobilizam o país. primeiro a resposta dos mandantes da execução de Marielle Franco e a situação constrangedora de um ex-presidente se abrigar, buscar uma fuga numa embaixada para se proteger ali de qualquer ação policial do Brasil. Como é que você avalia... Vamos começar pela embaixada, pela questão do Bolsonaro. Muita gente perguntando, se perguntando se ele deveria sofrer algum tipo de sanção, tipo uma tornazeleira, ou mesmo uma prisão preventiva. Muitos especialistas dizendo que já seria a hora de uma prisão preventiva. Queria ouvir também do especialista Jorge Folena como é que você entende essa situação. O Conde, depois de esgotado o prazo do Bolsonaro, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes foi muito bem conceder a ele, primeiro, o que ele tem a dizer a respeito do que foi noticiado pelo New York Times. Até para não ficar se valendo apenas de notícias de jornal. Então, vamos aguardar o que ele vai falar e, em seguida, sendo, de fato, se ele não desmentir e viram ser confirmado que ele se refugiou na embaixada da Hungria, isso é muito sério. Porque, na verdade, ele já estava sem o passaporte diplomático dele, o passaporte dele para ele poder ir para qualquer lugar, e ele não poderia ir para uma embaixada, que é um território que não há jurisdição do Estado brasileiro, da justiça brasileira. Ele desafiou a justiça. O desespero. O Bolsonaro está com muito medo. Desde o início, Fonte, ele tem muito medo. E essa história do medo de um Bolsonaro vem daí lá de trás, com aquele gabinete do ódio, da Abim, com aquele desencontro de informações, naquela busca e apreensão que foi feita na casa do filho dele, do vereador do Rio de Janeiro, o Carlos. Depois, aquela ida da polícia lá em Angra, e saindo, todos da família saindo pela madrugada e fazendo antes, no domingo, uma super live. Quando eles fizeram aquela super live, eles já sabiam da decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Tanto é que essa decisão foi conferida exatamente numa sexta-feira, e no sábado e no domingo eles fizeram aquela super live. E a polícia foi atrás do filho na segunda-feira, e dele lá em Angra. E depois, no Carnaval, próximo do Carnaval, é que foi executada contra o Bolsonaro. Ou seja, há todo um serviço de espionagem, a meu modo de ver, a minha forma de interpretar, em curso por parte do Bolsonaro. Ele é muito bem informado. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, ele está em desespero. Quando teve aquela decisão antes do Natal, na quinta-feira, ele exatamente isso, ele com muito medo, sem passaporte, foi buscar um abrigo. Um abrigo para não ter uma prisão. Então, Conte, está aí. Está aí se, de fato, hoje, após notar do prazo dele, sendo confirmado, ele fica a cargo do ministro. Eu vejo que estão presentes, já estavam, mas agora, mais do que nunca, todos os elementos para decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. Mas isso, eu volto a destacar, tecnicamente, quem vai ter essa sensibilidade é exatamente o juiz, o juiz instrutor do caso. E o juiz instrutor do caso é o Alexandre de Moraes. Que os requisitos previstos na lei estão presentes? Estão. Ele que vai saber o momento certo diante com as autoridades que estão fazendo a investigação. No caso, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal que estão fazendo o acompanhamento. Então, eles têm o timing disso. Eles estão acompanhando. Então, se eles acharem que agora é a hora de decretar a prisão ou outras medidas cautelares, por exemplo, a prisão do passaporte é uma medida cautelar. Ele não se comunicar com aquelas pessoas que estão relacionadas naquela decisão do Alexandre de Moraes, todos aqueles, Braga Neto, Teófilo, todos eles que foram ali o ex-comandante da Marinha, também é uma medida cautelar. Então, se eles acharem que tem que ter outras medidas cautelares e até mesmo a prisão, o ministro vai saber. O que eu tenho, Conde, quero destacar, isso passa pelo caso de Marielle, independentemente da questão, do fato que você venha colocar, eu vejo que são três fatos que ocorreram sucessivamente. Veja, o vazamento do áudio do Mauro Cid, do Mauro Cid, a prisão do Mauro Cid, em seguida, a prisão, o caminhamento no domingo, a prisão dos irmãos Brazão, com relação ao caso de Marielle, e também agora o caso da embaixada, do refúgio, sendo divulgado pelo New York Times, do refúgio de Bolsonaro, na embaixada da Hungria. Tudo isso, tudo ao mesmo tempo. E tudo em torno de personagens em comum. Porque eu não quero tirar o Bolsonaro do caso da Marielle, porque há um envolvimento político da família Brazão com o bolsonarismo. Eles também apoiaram o reduto da milícia em Jacarepaguá. Não estou dizendo, também não quero dizer com isso, que os brasões sejam os mandantes ou não. O que eu quero destacar com tudo isso é que nós temos que ter também um certo cuidado para evitar exatamente o serviço de desinformação para se criar confusões e tentar desmoralizar, desacreditar todo o trabalho que está sendo feito no Brasil para desmantelar a ação golpista. E nessa ação golpista, passa exatamente a morte, o assassinato de Marielle e de Anderson e a tentativa de assassinato da Fernanda, que era assessora dele. Então, tudo isso está no mesmo caminho, inclusive a intervenção no Rio de Janeiro, o indiciado Braga Neto. Então, tudo isso está no mesmo barco, Mauro Cid. Então, o que eu procuro destacar para o campo democrático, popular e progressista, é que nós temos que ter cuidado exatamente porque interessa criar um quadro de desmoralização. E quero destacar também, Kondi, que um dos já tem provas, inclusive consta em um daqueles depoimentos que veio a público, no caso, nesse caso, do 8 de janeiro, a um temente coronel do serviço batalhão de psicologia, ou seja, do serviço de contra-informação do Exército envolvido nisso. Então, eu quero chamar a atenção de todos, quer dizer, essa pessoa está sendo investigada. Então, é todo um sistema. Além disso, o delegado Ramage também é um investigado. E sobre ele pesam acusações de uma paralela, mesmo depois do fim do governo de Bolsonaro. Então, eu tenho muita cautela para preservar as autoridades que estão fazendo a investigação. Nós temos que dar, nesse momento, o país, a sociedade brasileira, tem que dar tranquilidade para as autoridades policiais, o Ministério Público e o Poder Judiciário, representado pelo juiz de relatório Alexandre de Moraes, a tranquilidade para conduzir o caso. Até porque, no caso da investigação sobre os mandantes do assassinato de Marielle e a investigação geral, ela foi obstruída durante todos os cinco anos em que se teve, na verdade, um teatro de operações ali. E eu quero falar com você sobre isso também na sequência, Folena, mas já que você falou do caso do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes, a informação que a gente tem também é que o Alexandre de Moraes está muito sereno e tranquilo com relação à necessidade de penalizar o Bolsonaro nesse episódio da Embaixada, talvez porque, assim, ele tem a segurança de que há tantas provas e tantas, tanta investigação ali consistente da Polícia Federal que ele não precisa se, digamos, se apressar, né? É uma coisa tranquila. Você percebe essa situação também? Percebo, Conte. Eu tenho falado isso contigo toda semana. O destino de Bolsonaro, a meu juízo, o destino de Bolsonaro, de Braga Neto, Mauro Cid, até do Heleno, esses, para mim, o comandante da Marinha, o destino deles, para mim, já está traçado. Porque as provas já existentes, já que a Polícia Federal tem e que já vieram a público, o importante foi isso, foi tirar o segredo dessas investigações do oito de janeiro contra o Bolsonaro e contra todas essas pessoas. Porque a sociedade pôde tomar conhecimento do que está se passando para evitar exatamente os boatos. Porque o boato é que gera contra a informação. Então, aquela audiência, aquela reunião palaciana do dia 5 de julho de 2022, deixou muito claro quem eram as pessoas. o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, todas aquelas pessoas, nós vimos e ouvimos as manifestações delas roupistas. Então, o fundamento, um dos fundamentos numa investigação, uma das apurações, é exatamente a autoria. Então, quer dizer, essas pessoas, está claro quem são as pessoas. Muitas dessas pessoas já foram identificadas. Há elementos, então, para a decretação da prisão preventiva, há. Mas quem vai saber o momento certo vão ser as autoridades. Alguns já estão presos, isso tem que ser dito. Alguns já estão presos. Felipe Martins, por exemplo, já está preso. Há testemunhos contundentes por parte, principalmente, eu não poderia dizer do comandante do Exército, do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que também fez um testemunho, e é um testemunho muito sério, muito forte, apesar de ter algumas coisas que, eu diria, abertas em relação a ele, mas falha dele, mas não com relação ao fato criminoso do que está sendo apurado de Bolsonaro contra o golpe de Estado. Mas tanto dele como comandante da Aeronáutica não deixam dúvidas do golpe de Estado que estava sendo perpetrado por Bolsonaro e todo esse conjunto. A descrição do que se passou na biblioteca do Palácio do Planalto no dia 7 de dezembro, segundo o ex-comandante do Exército, é estarrecedor. ele foi convocado lá para receber orientações sobre um golpe de Estado pelo presidente da República, a pedido do ministro da Defesa, do Paulo Sérgio. Então, o caminho dessas pessoas, para mim, já está traçado, além de outros delitos que estão sendo apurados do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um elenco de crimes praticados por ele em diversas situações, que vão desde a COVID, passando por vacinação, cartão de vacinação, falsificação, apropriação de joias do patrimônio, do patrimônio da União, inclusive com vendas no exterior. Veja, Kondi, só para lembrar, o que eu estou me citando, vou citar agora, são informações que têm vindo a público, pela imprensa e pela própria polícia. O meu colega, ex-divogado dele, tem telefones apreendidos, isso sequer ainda veio, essa investigação sequer ainda foi aprofundada, porque tem muitas informações trocadas ali. Estão pessoas que viveram em torno de Bolsonaro e da família dele por muito tempo, por muito tempo, e estão com telefones apreendidos, com conversas sendo apuradas, troca de informações por WhatsApp, então, é muito sério, isso nós não podemos desacreditar como alguns setores do parlamento brasileiro querem fazer, querem desacreditar nas autoridades, na ação da polícia, na ação do Ministério Público e do ministro Alexandre de Moraes, para tentar um descabido e, a meu juízo, manifesto, manifestamente inconstitucional, concessão de isenção para o Bolsonaro por esses atos que violaram a Constituição brasileira e atentaram contra a democracia. Está aí o Jorge Foleano aqui no 11 News, daqui a pouco eu vou para o bate-papo aqui para trazer comentários de vocês aqui, agradecendo já o engajamento e a audiência fantástica que vocês sempre nos proporcionam. Uma notícia que acabou de chegar aqui, o general Heleno foi monitorado por Abin Paralela durante o governo Bolsonaro, a ponto de investigação, a vigilância teria sido feita por meio do software espião First Mile. Defesa do ex-ministro e agência não quiseram comentar. Você vê, a gente vai ter até essas notícias agora, até essas informações de que o governo Bolsonaro se espionou a si próprio, né, nessa rede de intrigas que foi montada ali. Folena, uma questão importante que o internauta está levantando aqui, o Celso Nágio da Silva, tem por mim que Bolsonaro tem entregue na Embaixada documentos que o comprometeria se mantivesse consigo. É uma pergunta que a gente não se fez realmente, né, se o Bolsonaro levou material para a Embaixada, é um material que não vai poder ser recuperado, porque as autoridades brasileiras não podem entrar na Embaixada da Hungria e vamos lembrar que a Hungria é presidida por um primeiro-ministro, né, o Victor Orbán, que é igual ao Bolsonaro, quer dizer, um sujeito golpista, violento, etc, etc. O que você pensa a respeito disso, Folena? Você acha que é uma pergunta relevante para a gente fazer? Claro que é relevante, não só isso, como outras coisas, mas ele pode ter levado, pode ter feito um montão de, recebido pessoas ali, da mesma forma que ele chegou de uma forma escondida, ele pode ter recebido diversas pessoas de forma escondida, pode ter levado um documento, pode dali ter feito relações, contatos internacionais ou até contatos internos por meio de outras pessoas, aí nesse momento você, o Bolsonaro abriu o caminho para que se possa especular tudo isso, de modo a justificar para as autoridades a prisão preventiva dele. Agora, quem se comportou muito mal, pode, exatamente no campo das relações internacionais, foi o governo da Hungria, nas relações diplomáticas, inadmissível isso que foi feito, porque eles sabiam que o Bolsonaro já estava sob investigação e foram acolher o Bolsonaro logo na embaixada da Hungria. Então, quer dizer, também foi muito ruim o comportamento da Hungria, do Estado húngaro, do Estado húngaro, independentemente lá do ministro que está à frente. Então, isso é muito ruim, foi muito ruim para eles. Então, eu vejo que nesse caso, eu volto a destacar, o Bolsonaro, o medo de o Bolsonaro, a gente sempre fala isso, ele é um medroso, ele é um medroso, o presidente Lula também já falou sobre isso, nós temos falado isso sistematicamente, esse homem é um medroso, ele não tem coragem para nada, para fazer enfrentamento nenhum, então ele vai se escondendo. Então, o pânico dele, deve se confirmar aquelas histórias que contavam que ele se escondia lá no Palácio do Planalto, dentro do porão do Palácio do Planalto com medo, ou dentro lá do closet, do quarto dele, com medo de tudo. Então, isso vem se confirmar exatamente, isso é uma filéria, acredito eu, mas vem se confirmar esse tipo de comportamento, quer dizer, é um comportamento de um homem que não quer, diante, toda pessoa madura e irresponsável, diante de problemas, enfrenta os problemas. Não está sendo o Bolsonaro, em nenhum momento, está sendo tirado dele o direito de defesa, o Brasil, a República Federativa do Brasil, não está tirando dele o direito de defesa, o direito a um julgamento justo, a um contraditório, uma ampla defesa, uma ampla defesa e até a presunção de inocência. Quando eu digo aqui que há elementos muito fortes quanto a Bolsonaro, eu não estou dizendo que ele está condenado, eu só estou me valendo do que está sendo apresentado, mas daí ele tem que ser assegurado o contraditório, então ele não pode dizer em momento algum que ele é um perseguido político, aí ele não está sendo dado esse direito, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula, com o presidente Lula, desde o início ficou muito clara uma perseguição política, e o que veio demonstrar exatamente ao longo do processo e ao final. Mas o Bolsonaro está dizendo que é perseguido. Mas é exatamente esse caminho de conspiração, por isso que eu chamo sempre o cuidado, todo cuidado é pouco, do serviço, exatamente, de encontro e informação, exatamente para evitar que ele se valha disso. É isso que o gabinete do ódio, é isso que o serviço de encontro e informação está tentando construir. está tentando construir para tentar desmoralizar a Polícia Federal, desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes, por isso que não pode ter nesse momento, não pode se dar margem para nenhuma especulação. Tudo tem que ser feito com clareza. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes está de parabéns. Quando alguém abre espaço para algum jornalista que hábilmente, o papel do jornalista é fazer isso, é apurar e ter a informação de algum caso desse e leva para um perigo de comunicação, o ministro Alexandre de Moraes tem que parabenizar. Ele acaba com o disse-me-disse. Está aqui, está para todo mundo, está para o Conde, está para todos os meios de comunicação disponíveis para debater. Isso evita exatamente as criações de teoria da conspiração que o gabinete do ódio sabe fazer como ninguém. É isso que me impressiona realmente nesse momento é a serenidade do Alexandre de Moraes com relação a isso e até vou aproveitar para dizer o seguinte, quer dizer, inclusive opinião pública progressista pedindo para o Lula parar de falar do Bolsonaro, porque não precisa mais o presidente Lula falar do Bolsonaro, não precisa perder tempo. A agenda do Lula ontem com o Macron super bonita, com sorrisos e tudo mais, não precisa mais ficar perdendo tempo com essa questão policial. E vamos combinar o seguinte, Folena, é uma briga ingrata desse gabinete do ódio atual do Bolsonaro de se fazer vítima porque o trabalho da PF do STF está assim impecável em todos os sentidos, inclusive em garantir direito de defesa. Eu tenho uma informação curiosa, que eu quero aqui também ouvir o Folena sobre isso, que é a Polícia Federal considerou risível e patética a nota publicada pela defesa do Bolsonaro justificando a ida dele na Embaixada da Hungria e de fato foi uma nota assim absolutamente a gente fica incrédulo quando a gente vê a defesa do Bolsonaro nesse sentido me parece também muito precarizada. e o Bolsonaro vai responder ao Alexandre de Moraes hoje por texto não é presencial a defesa vai produzir um texto uma explicação e vai despachar vai apresentar para o Alexandre de Moraes conhecendo o Alexandre de Moraes imediatamente ele vai abrir o sigilo desse texto e vai ser também um primor de incredulidade porque como é que vai explicar uma situação dessa Fuleno? Conte, olha vamos lá o Bolsonaro volta a dizer o Bolsonaro não pode momento em um dizer que ele está sofrendo uma perseguição do aparelho de justiça do sistema de justiça por quê? um exemplo ele foi convocado a depor ele optou pelo silêncio ele e todos aqueles outros é um direito da defesa é óbvio que é porém outros não acharam que precisavam e prestaram esclarecimentos mas o Bolsonaro resolveu ficar quieto então aí ele está sendo assegurado o direito de explicar agora o Alexandre de Moraes antes de tomar qualquer medida volto a dizer isso destacar isso deu a ele 48 horas para explicar porque ele foi na embaixada isso é o contraditório isso garante a ele a ampla defesa se ele não quiser prestar ou prestar os esclarecimentos que ele quiser é o direito dele também mas ele não pode dizer que as justiças brasileiras estão fazendo uma perseguição contra ele isso ele não vai ter o direito isso ele não vai ter o direito ele não está sofrendo perseguição há um o aparelho o aparelho de justiça brasileira composto pela polícia pelo ministério público e pelo poder judiciário no caso esse caso está no Supremo Tribunal Federal está segurando transparência do caso para todo mundo é óbvio que ele quer transformar uma questão jurídica que é o indiciamento dele o envolvimento dele numa sucessão de crimes crimes gravíssimos contra a democracia crimes gravíssimos contra o patrimônio público brasileiro crimes gravíssimos inclusive contra a vida das pessoas eu quero dizer que o caso de falsificação do cartão de vacinação é a demonstração de que muitas pessoas morreram por culpa dele que não se vacinou e depois fraudou o cartão então ele não vai poder dizer que não está sendo a ele assegurado a defesa ao contrário muitas defesas estão sendo asseguradas com calma com tranquilidade então não vem amanhã dizer então ele está politizando algo que é jurídico então a parte jurídica a parte legal a parte processual o devido processo legal está sendo garantido a ele então ele que quer politizar com o grupo dele para tentar volta a dizer qualquer anistia para crimes que atentam contra o Estado democrático de direito contra a democracia é inconstitucional porque esses delitos eles atentaram contra a própria Constituição não tem base para se anistiar uma tentativa de golpe de Estado uma tentativa de abolição do Estado democrático de direito como eles fizeram porque é uma anistia e o Congresso pode ter esse poder tem mas não nesse caso isso vai ser totalmente questionável sobre o aspecto constitucional porque é tentar contra a própria Constituição Jorge, vou lendo aqui deixa eu ir para o bate-papo trazer com vocês aqui os comentários a participação e o engajamento do nosso público aumentando aqui o nosso box primeiro receber aqui muitas mensagens de solidariedade a família Nacife a família da Eugênia em nome de todas as mensagens que a gente recebeu vou trazer aqui a Clotilde Bernal meus sentimentos e abraço carinhoso em Eugênia e Luiz Nacife força nesse momento tão triste Josilene andou andou o fato meus sentimentos Nacife e Eugênia que Deus esteja com vocês e os conforte muito obrigado então fica aqui registrado Norma Serra doutor Folena por que o nominável não está sendo monitorado como ele foi parar numa embaixada por dois dias não há falha no serviço de segurança olha não vai dar nem tempo da gente responder isso aqui porque hoje a gente tem até uma hoje é um programa especial a gente está na semana especial ditadura nunca mais mas prometo que a gente vai vou encaminhar o Folena pode rapidamente perpassar por isso aqui porque eu vou devolver para ele rapidamente aqui para fazer um convite a vocês de um evento importante que vai acontecer no primeiro de abril Pelma Gonzaga bom dia embaixada da Hungria tem telefone impedido de ser aberto sigilo pois Bolsonaro pode ter se comunicado com pessoas que não podia pela cautelar quer dizer tem tantos detalhes deixa eu pedir para a Maíra Goulart abrir a câmera querida Maíra para eu colocar você aqui no nosso mosaico na nossa tela para já você ficar aqui na espera tudo bom com você querida seja bem vinda eu sempre fico aqui nessa coisa que eu não consigo me centralizar falta centro falta centro mas você assim coloca na tela já centraliza já centraliza bonitinho deixa eu trazer aqui a programação Folena explica para a gente o que vai acontecer qual é o evento está aqui lembrar para não esquecer e jamais repetir 60 anos do golpe de 64 violação à democracia faz o convite e eu vou divulgar ao longo do programa e ao longo da semana também aqui Kondi olha convito a todos Maíra também está aí conosco todos para no dia primeiro de abril das 13 às 18 horas na Ordes Advogados no estado do Rio de Janeiro que fica na Avenida Marechal Câmara 150 no quarto andar que é o plenário Evandro Luiz e Silva nós estávamos numa tarde mais uma tarde de resistência democrática em defesa da democracia contra o golpe de 64 então nós vamos estar ali naquela oportunidade rememorando o golpe para que? para que nunca mais se repita então nós vamos ter na primeira parte uma peça teatral do grupo o Tuca o diretor a minha idade eles vão apresentar a peça recordar e acordar em seguida a peça nós vamos ter mesas refletindo o que foi o golpe de 64 então é uma oportunidade a entrada é livre a entrada é livre também que o convite o evento vai ser transmitido também pela TV da OAB do Rio de Janeiro mas também gostaríamos de recebê-los todos lá na hora dos advogados do Brasil para estarmos juntos exatamente nessa defesa da democracia para que nós nunca mais tenhamos como tentaram fazer agora no Rio de Janeiro então dia 1º de abril de 13 às 18 horas na OAB do Rio de Janeiro esse evento está sendo organizado pela Comissão de Justiça de Transição e Memória da OAB do Rio de Janeiro junto com a OAB do Rio de Janeiro Jorge Folema muito obrigado parabéns por esse evento aí também parabéns à OAB do Rio de Janeiro e a gente vai seguir divulgando aqui até porque estamos na semana Ditadura Nunca Mais Folena excelente semana para você meu querido obrigado